Olá pessoal! Hoje eu vou fazer uma antena para FM e que também serve para TV digital. Eu vou usar um tubo de água de 25mm, 2m de comprimento. Vou usar uma conexão em T para o tubo, um pedaço de fio de 2m, 2,5mm e um cabo coaxial. Numa das pontas do cabo já tem o plug, conector para antena. Aqui eu cortei o cano em dois pedaços de 81cm e sobrou um pedaço ainda para fazer o suporte. Vai ficar um T desse jeito. Devemos retirar 1cm da capa do fio, do cabo coaxial. A malha dele a gente puxa para o lado. Depois devemos retirar esse alumínio com cuidado que está no fio. Vai separar os dois fios. A malha vai ser um lado e o centro vai ser o outro. Essa malha não pega muito bem a solda nela. Então eu vou usar um pedaço de fio de luz. Eu retiro um desses fiozinhos que estão dentro do fio de luz e enrolo na malha para pegar a solda. Aqui eu retirei o alumínio do fio e desencapei uma pontinha dele para soldar. E vou enrolar um fio na malha. E aí Amém. Agora a solda pega facilmente no fio. Aqui eu cortei dois pedaços de fio. Oitenta e um centímetros de comprimento cada um. Desencapei apenas uma pontinha do fio e vou passar estanho neles. Eu fiz um corte aqui no conector dos canos para encaixar o fio. Vai um com fio de cada lado, deixando o espaço de um centímetro entre os dois fios. Aí eu vou prender o fio com fita isolante. Aqui estão os dois fios presos. Colei com fita isolante. Para um lado e para o outro. Agora eu vou prender o cabo axial e soldar um pino em cada lado. E vou prender ele com fita isolante do suporte. Aqui está a antena pronta. Falta passar cola de silicone para não entrar água nos fios. Essa antena vai ficar externa, fora de casa e vou passar fita isolante em volta. Agora está pronta. Agora está pronta. Só colocá-la fora e fazer o teste. Nossa Senhora para a tua casa. Os teus pais protestantes. Como conhece a sua mãe? Hoje. Amanhã. E esses... A minha vida, amor. Não. Do centro do meu lado, né? Não. A minha vida é a sua mãe. O que é o Pai? Não. Um. 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 O que é isso? 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 O que é isso?